Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um Nintendista Repórter. Eu sou o Léo Gaglioli e hoje eu vou trazer aqui pra vocês as principais notícias da semana. E, obviamente, gente, esse programa aqui não é pra vocês esperarem um jornal nacional, alguém que vai contar pra vocês, falar pra vocês sobre as principais notícias, tim-tim por tim-tim, de uma forma super especialista, com opiniões super fantásticas, porque esse não é o objetivo desse programa. Esse programa foi feito principalmente pra acabar com o seu tédio. Até porque, como hoje já é sexta-feira, ou talvez sábado, domingo, eu não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já sabe de todas essas notícias aqui. Então, vamos fazer uma releitura de tudo que aconteceu na semana, das principais notícias no universo Nintendo, beleza? Vambora! Primeira notícia de hoje, galera, tá no site The Games Nintendo, a matéria é a do Andrei, e ele fala o seguinte, a demo gratuita de Balan Wonderworld chega na próxima semana. Pra quem não lembra desse jogo, o Balan Wonderworld é aquele jogo dos mesmos criadores, né? Alguns criadores do Sonic. Então, assim, ele é bem aguardado, é legal que essa demo vai chegar aí pra gente. Eu não sei muito bem o que esperar do jogo, eu acho o jogo, assim, uma coisa muito louca, e eu gosto, geralmente, dessas coisas muito loucas. Eu torço muito pra que dê certo, né? A demo chega pra gente agora no dia 28 de janeiro, e ela vai permitir que a gente jogue durante duas horas. E, assim, tem alguns estágios legais, são três estágios, três mundos, assim, meio que a gente pode visitar, sendo que o jogo só vai ser lançado no dia 26 de março, então a gente vai poder aproveitar bastante a demo aí, e jogar um pouquinho do Balan Wonderworld. Deixa a opinião de vocês aí sobre esse jogo, vocês estão na expectativa, vocês acham que o jogo vai ser bom, vocês acham que o jogo vai ser ruim, e eu não sei muito bem o que pensar desse jogo, mas eu tô feliz, é uma notícia boa, e é mais um bom jogo aí pra biblioteca do Nintendo Switch, nesse ano de 2021. Saiu no portal Project N, que o Takaya Yamamura, que é o design de grandes franquias da Nintendo, anunciou a sua aposentadoria. Cara, o cara é basicamente um fera, e o cara trabalhou 32 anos na Nintendo, tem muita gente triste, né? Ah, pô, o cara fez F-Zero, o cara fez Star Fox, inclusive foi ele que fez os primeiros designers lá do Tingle, né? Aquela criatura icônica de The Legend of Zelda, que veio aparecer em Zelda Majora's Mask, né? Onde ficou mais popularizado. Mas, assim, ele mesmo fez a declaração, ele falou o seguinte, Gente, você imagina o cara trabalhar 32 anos direto na mesma empresa, né? É extremamente impactante, né? Com certeza pra ele tem muita história ali, mas... Vamos chegar à conclusão de que é bom se aposentar, principalmente cedo? Olha só a cara da Yamamura. Dá uma olhada na cara da Yamamura. Mano, o cara ainda tem muito pra curtir a vida aí, ainda. Tem muito Nintendo Switch pra jogar, em vez de ficar programando, desenhando o tempo todo que nem um tarado, né? O cara pode curtir a vida pra caramba, e, tipo, se aposentar cedo é muito bom. Ele já fez a parte dele, saca? Pô, ele já tá feliz, cara. Tá bom. Eu queria muito ir no prédio da Nintendo, porque eu nunca fui. Mas se eu tivesse trabalhando 32 anos no prédio da Nintendo, Ah, eu ia ficar maluco, doido pra me aposentar, cara. Parabéns aí, Yamamura. Vai curtir aí tua aposentadoria, vai curtir seus Nintendo aí infinitos. É, cara, não fica fazendo essa cara triste, não. Quem dera eu tá me aposentando depois de 32 anos trabalhando na Nintendo, cara. Você já fez o seu papel, muito obrigado. Agora chegou a vez de curtir a vida também, né? O jogo Kingdoms of Amalu vai chegar ao Nintendo Switch em 16 de março. Esse é mais um grande RPG aí, gente. É um remaster de um importante RPG que foi lançado em 2012, e que agora tá chegando no Nintendo Switch. É muito legal, né? Porque a gente tá vendo vários RPGs e jogos, assim, que tem mais cara de computador, assim, jogos que muita gente pensava que nunca ia chegar no Switch, que tão dando as caras no Nintendo Switch. E ele vai receber uma mídia física com uma capa extremamente linda. Gente, essa capa chamou muito a atenção. É, a gente vive num momento onde a gente não vê mais, assim, umas embalagens de mídia física muito bonitas, muito marcantes. E é muito massa quando a gente vê aí uma embalagem dessa. Fala aí o que vocês acharam também desse jogo. Vocês gostam desse tipo de jogo, né? Vocês curtem jogos, assim, de um RPG de ação com combate mais intenso? Vocês estão animados com ele? Qual que é a opinião de vocês sobre ele, né? Eu acho que é um jogo com uma pegada mais hardcore, e que essa pegada mais hardcore também faz muito bem pro Nintendo Switch, né? Principalmente pra tirar esse lance de Ah, que Nintendo é coisa de criança, é... Nintendo não é coisa de criança, cara. Pelo amor de Deus. Essa época já passou há muito tempo. Se você for entrar nesse shopping japonês, então, vocês vão achar lá um monte de jogo erótico. Eu já mostrei no canal aqui, jogos 18+, o que mais tem no Nintendo Switch. Deus do céu, cara. Já acabou esse negócio de Nintendo é coisa de criança faz tempo. E é legal que uma grande prova disso são esses jogos que estão chegando aí no Nintendo Switch, né? Eu tô muito animado, cara. Vou ser sincero que eu não sei se eu vou comprar, tá? Vai chegar em 16 de março, mas pode ser que até lá eu me anime de poder fazer uma reviewzinha aí no canal, tá bom? Uma das notícias mais importantes dessa semana foi o anúncio de que a plataforma de games digitais, né? A plataforma que comercializa games digitais, a Nuvem, fechou uma parceria com a Nintendo. E, gente, muita gente reclamava, assim, vamos lá, por partes. Os haters reclamavam que a Nintendo não tava no Brasil e aí agora a Nintendo veio pro Brasil. E aí depois o problema era que não tinha eShop e aí agora a gente tem eShop. E aí não dava pra comprar os jogos parcelados. E agora, com a Nuvem no Brasil, a gente vai poder comprar os games parcelados. Vai dar pra comprar os jogos e parcelar no cartão. Vai dar pra parcelar esses jogos no cartão. E aí as pessoas falam assim, ah, mas que adianta eu parcelar em 10 vezes um jogo que custa 500 reais? Pelo amor de Deus! Esse tipo de pensamento ignorante, ele já deveria ter ficado no passado há muito tempo, sabe? Os jogos do Nintendo Switch não custam isso tudo. Mas já nesse início a Nuvem vai trazer pra gente os jogos com cupom de desconto. Então os jogos que custam 250 reais em preço cheio, eles vão chegar a 220. Os jogos que custam 300, eles vão chegar a 270. E é normal que a gente espere que venha ter mais promoções. Além de você poder parcelar o jogo, você fala, ah, Léo, beleza, agora eu vou poder comprar o meu joguinho lá de 220 reais e parcelar em, sei lá, 5 ou 10 vezes, né? E aí eu vou poder comprar o meu jogo. Show de bola! Eu, sinceramente, eu levo às vezes 2, 3 meses pra conseguir pagar um jogo. E dependendo do jogo, é o tempo que eu tenho pra zerar ele, né? Então, assim, eu não fico num hiato muito grande. Eu posso comprar grandes jogos, grandes lançamentos, grandes jogos, first party da Nintendo, nesse intermédio de tempo. Pra mim, cara, isso aí vai ser ótimo, né? Fora que, assim, ainda tem cashback. Então, assim, a gente vai poder parcelar, vai poder pegar promoções de jogos e ainda vai rolar um cashback. Fora que é tão seguro quanto você comprar na própria Nintendo eShop. Lembrando que esse tipo de compra na nuvem serve como um termômetro também pra Nintendo poder medir o mercado. Por quê? Vamos lá. Eu acho que isso é uma pauta importante que a gente pode falar um pouquinho mais aqui. Se você for fora do país, se vocês já viajaram pra algum lugar fora do país, vocês devem saber que, tipo, principalmente na Europa, não tem cartão de crédito, cara. No Japão, não tem esse negócio. Todo mundo paga à vista, sabe? Não precisa ficar parcelando. Só que no Brasil, com a economia ferrada que a gente tem, não tem como você fazer as paradas pra pagar à vista, sabe? Então, esse lance da Nintendo eShop, de você sempre ter que pagar ali à vista com o seu cartão de crédito, meio que tira o sentido do cartão de crédito pro brasileiro, cara. Cartão de crédito pra brasileira pra parcelar. E agora a gente vai poder parcelar na nuvem. Então, obviamente, essa foi uma ótima notícia que rolou essa semana. Bom, ao mesmo tempo que rolou essa ótima notícia, a gente teve um probleminha aí que foram algumas discussões de pessoas que não ficaram satisfeitas com a notícia ou não tão satisfeitas quanto elas achavam que iam ficar. Bom, acontece que um dia antes do lançamento, do anúncio dessa história toda acontecer, meio que alguns influenciadores já sabiam disso, né? Eu tenho como grande amigo aí o Coelho, do canal Coelho no Japão, e ele meio que já tinha falado pra gente sobre isso, falou pra gente só falar no outro dia, pra gente ficar quietinho, ficamos ali na nossa. Só que, obviamente, né, gente, a ansiedade bate, a gente ficar com vontade de falar sobre essas coisas. E alguns amigos, alguns youtubers, postaram que aconteceu uma coisa muito boa no outro dia. Mas você sabe como é que é nintendista e como é que é brasileiro, né? A galera ficou esperando jogos, é... mídia física sendo vendidas no Brasil, né? A galera ficou esperando legenda PPBR, a galera ficou esperando que a Nintendo fosse comprar o Beto Carreiro e fazer o parque da Nintendo no sul, né? Não sei, cara. Mas a galera ficou puta da vida quando descobriu que não era nada disso quando era, aí, então, um anúncio da nuvem. Moral da história, não dá pra agradar todo mundo. não adianta, gente. Mas, assim, a gente também tem que tomar cuidado com a hype, né? A hype, pra muitas pessoas, pode ser algo ruim. Talvez por isso mesmo eu tenha evitado ficar falando um pouco sobre esse assunto lá no Twitter, porque eu acho que tem coisas que é legal a gente deixar rolar, deixar acontecer mesmo pra que a notícia chegue mais bem recebida. Fala aqui o que vocês acharam também dessa história da nuvem, dessa polêmica, não sei se vocês acompanharam, mas o que vocês acharam dessa questão de poder agora, enfim, comprar jogos parcelados, jogos first party da Nintendo no catálogo da nuvem. Já de cara pra gente vai ter The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, vai ter Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Sword and Shield, Pokémon Let's Go Pikachu, Animal Crossing, e vários outros títulos importantes. Eu espero também que chegue logo pra gente aí o Mario 3D World, né? Senão não faz sentido, né? A gente não poder comprar jogos em lançamento, e também que chegue o Monster Hunter Rise. Legal que também tem jogo de Wii U e jogo de 3DS disponível, e eles custam bem mais baratinho do que os jogos Switch. Então, se você tem uma dessas plataformas, você também pode aproveitar. Beleza? E pra fechar, o nosso Nintendista Repórter de hoje, essa semana, a maior sensação do Universo Nintendo, com certeza, foi a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga apresentou eu mais você, né? De uma coisa assim, mais próxima da sua casa, mostrou lá o rec dela, cheio de coisa lá dos anos 80, 90, os microsystems, né? Uns aparelhos assim, meio antigos. E no meio disso tudo, tinha um Nintendo Switch, turma. E só isso, mano, só isso, só ter um Nintendo Switch lá, já foi suficiente pra causar um reboliço danado, um monte de gente postando a Ana Maria Braga lá com os dreads dela, com o penteado novo dela, com o Nintendo Switch dela na estante, né? E aí, a galera começou a puxar um monte de foto da Ana Maria Braga jogando Wii também, lista da Ana Maria Braga, a paixão da Ana Maria Braga por videogames. E foi uma semana muito engraçada aqui, a gente pôde falar bastante sobre isso, né? Quem sabe a Ana Maria Braga não topa um dia vindo uma live em mim aí pra ficar falando sobre a paixão dela pelos jogos. Eu acho que vai ser muito da hora, né? O que você acha, Pikachu? Bom, se vocês acompanham aqui o meu canal, se eu não chegou aqui de paraquedas, você deve saber que essa semana eu lancei um vídeo muito importante de top 30 RPGs do Nintendo Wii. Um vídeo que tá fazendo o maior sucesso aqui no canal, foi um vídeo que deu um trabalho danado pra fazer. Então, lembra de assistir esse vídeo, corre lá que eu tenho certeza que vocês vão amar esse tipo de conteúdo, um conteúdo atemporal. Quem gosta de RPG, quem teve o Nintendo Wii, quem já jogou muito RPG no Wii vai gostar. E quem tem o Nintendo Wii, tá pegando poeira ou comprou o Wii há pouco tempo e quer aproveitar alguns jogos, pode assistir a sua lista que vai gostar. Gosto de fazer conteúdo que vai desde o NES até o Nintendo Switch, passando um pouco de todos os videogames, porque Nintendo, galera, é muito mais do que só o Nintendo Switch. Tem muita história, tem muita coisa legal pra gente falar, tem muita coisa legal pra gente abordar. E o meu objetivo é exatamente esse, que vocês curtam tudo quanto é conteúdo de Nintendo. Você não precisa ter um Nintendo Switch pra curtir aqui o canal e participar. Já se você tem um emulador de celular se tá jogando os seus jogos de Nintendo Switch, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que se você se considera nintendista jogando no seu emulador, no seu celular, beleza, tá? Você pode se considerar. O importante é você gostar dos jogos da Nintendo. Às vezes você joga no seu Polystation, às vezes você joga no seu NES, às vezes você joga no seu Super Nintendo e aí, talvez você possa ficar meio culpado por ser assim, ah, mas eu não tenho os videogames. Mas se você gosta da Nintendo, você acompanha os jogos. Esse canal aqui é pra você, tá bom? Pra gente que gosta das franquias da Nintendo, pra pessoas que têm uma certa paixão por essas franquias, tá? Outro recadinho legal pra gente fechar aqui o dia. Nesse sábado agora, às 8 horas, eu vou receber aqui no canal o Dig Play, o Leps Go e o Arthur do Super Você Tubeia e a gente vai falar sobre Nintendo Switch Pro. Todo dia, Nintendo Switch Pro, tá? Então a gente vai falar sobre vários assuntos. O que é Nintendo Switch Pro? É mito? É verdade? Por que tem tanto rumor? O que vai mudar? Vai dividir a base? Não vai? O que vai acontecer com a indústria? Vamos bater um papo super da hora aí sobre Nintendo Switch Pro. Já tô deixando nos cards aqui, vai aparecer no final do vídeo, vai estar na descrição do vídeo. Então você já clica lá, define um lembrete pra poder participar desse bate-papo com a gente, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Lembra de deixar o seu like aí nesse vídeo. Assistam esse vídeo, porque é importante, gente. Eu sei que isso aqui é um negócio meio trash, tá? Mas é algo que eu gosto de fazer. Eu amo fazer esse tipo de vídeo aqui, ó. Curtindo aqui o meu Chroma Key. Tô muito feliz com ele. Vocês tão vendo como é que eu tô feliz com o meu Chroma Key? Então, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, que isso é muito importante pra que eu possa continuar fazendo mais projetos como esse. Beleza? Beijão pra todo mundo. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho